E aí galera, beleza? Meu nome é Mestres, que sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal galera, voltando com o FTB Revelation. Tchau! Galera, estamos de volta aqui na nossa saga com o TownCraft. E é o seguinte galera, tem um monte de gente falando aí, Mestre, cuidado com o Flux! Mestre, você é doido de fazer o TownCraft em sua base! Mestre, cuidado, o Flux vai acabar com o seu mapa! Galera, vocês estão me deixando com medo galera! Vocês estão me deixando com medo galera! Vocês estão me deixando com medo! É o seguinte galera, realmente é uma preocupação! Vocês veem ali? Olha só, essa Chunk, vou até mostrar as Chunks aqui né? Essa Chunk aqui, está com 33 de Flux, né? E essa aqui está com 57 de Flux galera! Eu estou morrendo de medo! Então galera, o que eu estou fazendo? Eu estou começando a fazer... E vocês estão botando tanto medo em mim, que eu estou começando a considerar tirar isso daqui, botar lá no aroma velho! Eu acho que eu vou colocar lá no aroma esse negócio! Tem algumas formas galera, a gente medir isso e eu estava pesquisando aqui ó... Eu pus Flux aqui e apareceu esse cara aqui ó... Flux Condenser! Não sei direito, ele não está liberado para mim ainda, eu não aprendi aqui no livro né? Preciso pesquisar mais no livro e tal... Mas... Espero que ele seja algo para tirar o Flux! A única coisa que eu descobri que tira Flux é essa esponja, mas... Ela é criativa galera! Então não dá para fazer, não dá, meu Deus! Eu não quero Flux! Eu não quero... Eu vi uns vídeos galera, é o seguinte... O que que acontece? Quando a área fica muito cheia de Flux, abre-se uma fenda dimensional... É uma fenda que abre, estraga o mapa e aí gera uma... Tipo aqueles tentáculos que tinha antigamente né? De tente... E ele começa a gerar tente no mapa e começa a destruir todos os blocos e tal né? Então esse é o perigo do Flux tá? É... Você matar esse tente e acaba a maldição... Mas o meu medo galera, é eu por exemplo, estiver em um projeto em outro lugar, essa chunk estiver carregada... E aí de repente, quando eu voltar aqui, já está tudo destruído, então... Melhor garantir, certo? Bom... Para isso galera, o que que nós vamos fazer hoje? Eu andei liberando várias coisas, vocês podem ver aqui no... Opa, peraí... Bom, eu andei liberando várias coisas aqui galera, no... No livro tá? Estudando e tal né? E liberando... Eu liberei esse... Talmium Essentia Smeltery Ele é a mesma coisa... A mesma coisa desse carinha A diferença é que ele é um pouco mais rápido e um pouco mais eficiente Esse aqui ó, tá vendo? Ele tem 90% de eficiência, enquanto o outro tem 80% de eficiência, tá? Tem mais um tier que eu acho que vai ser 100% de eficiência Mas ainda não tá liberado pra gente Eu acho que eu preciso pesquisar essas coisas e preciso ir mais... É... Avançar mais aqui que eu ainda não avancei Eu tô deixando pra ir avançando com vocês também, tá? Beleza... Aqui, deixa eu ver o que que eu fiz... Ah, aqui... Isso aqui galera... Isso aqui... Ajuda a gente a medir o flux e os vis de uma determinada área Vamos ver como é que funciona? Eu deixei aqui... Deixa eu desvaziar meu inventário... Porque eu preparei tudo e esqueci de desvaziar o inventário, né? Aí... Fez o que sabe, não é mesmo mestre? Bom... Vamos botar aqui... Vamos pegar esses caras aqui... Tu-tu-tu-tu-tu-tu... Eu deixei tudo mais ou menos preparado... E aqui é o seguinte ó... Aqui e aqui... Não é isso? Aqui... Isso... Aqui... E aqui a gente coloca no meio... Beleza... Ah... Vamos fazer... Dois... Vocês vão ver porque eu quero fazer dois galera... Ó... Beleza... Fizemos aqui os dois... Ah galera... Aqui ó... Eu fiz a bolsinha também, tá? E fiz... O foco... Focal manipulator... Pra gente fazer os focos depois aqui, né? Pra ter... Uso pra essa mãozinha aqui... E fiz esse negócio aqui ó... De recharge paddles e tal... Mas por enquanto eu ainda não tenho uso pra ele não... Ó... Deixa eu colocar esse cara aqui... Olha só galera... Que legal... Vocês estão vendo isso aqui? Cada... Quadradinho desse... É uma chunk... Tá? Ele mede... 32 por 32 chunks... Então... Quanto mais alto... For os picos... Quer dizer que mais... É... Viz... Tem na chunk... Se eu der um shift click direito... Aqui... É... Ele vai mudar então... Pro... Pro flux... Certo? Então vocês veem aqui... Que tem um pico aqui ó... Bem aqui assim... Que é justamente... A chunk do lado... A chunk divide aqui ó... Nesse... Daqui é uma chunk... Aqui é outra... Então... Ele tem um pico aqui... Por quê? Porque são justamente essas duas chunks... A uma tem 33... E a outra tem... 57... Tá? Esses caras galera... Inclusive deixa eu... Ler... Aqui né... Uh... Me deu bastante coisa... É... Esses caras aqui... Inclusive eles servem de alerta galera... Você consegue montar um sistema... Com comparador... Tá? E ele vai te dar um alerta... Se... A chunk... Começar a... Ter muito... Flux... Beleza? Então... Achei muito interessante isso daqui pessoal... Muito interessante mesmo... E eu vou colocar aqui... O seguinte ó... Vamos... Botar aqui e aqui... A gente coloca um aqui... E o outro aqui... Um... Fica sendo... Pros vis... E o outro... Pros... Uh... Pro... Pro... Pro flux... Beleza? E a gente consegue então... Mais ou menos... Monitorar... Depois eu posso pensar... Fazer um sistema... Automático aqui... Uh... Pra mostrar pra gente... Como que é... Que funciona... Esse negócio... Beleza? Beleza? Bom... Beleza galera... Voltando aqui então... É o seguinte ó... Deixa eu... Vamos tentar fazer um negócio aqui... Esse redstone relay... Ele parece ser bastante interessante... Ele usa essa engrenagenzinha... Uh... E... Aqui... Beleza... Vamos... Vamos fazer aqui ó... Uh... Bota aqui... Bota esses dois aqui... E bota esses dois aqui... Ao contrário... Beleza... Fazemos a engrenagenzinha... Agora duas tochas de redstone... E... Dois... Aqui... Beleza... Ó... Esse cara galera... Ele parece ser bastante interessante... Nossa... Ele quebra... Com um clique só... Ó... Aqui é o input... Vamos... Vamos dar um sinal aqui ó... Uh... Vamos pegar uma... Uma lever... Beleza... Deixa eu botar essa lever de lado aqui... Aqui... Beleza... Se eu der um sinal aqui galera... Vocês veem ó... E o primeiro bloco é força 15... O segundo 14... E o outro 13... Se eu botar aqui ó... Uh... Pra força 13... Certo... Uh... Quer ver? Uh... Tá... Vamos... Desligar isso daqui... E vamos botar um outro aqui ó... Aqui... Deixa eu fazer mais uma lever aqui... Pera aí... Uh... 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 Lever... Tu... 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 Aqui... Ó... Essa lever... Ela vai dar o sinal 7 aqui... Então se eu botar um sinal... Aqui... 10... Vamos ver aqui ó... Ó... Vocês estão vendo aqui? Ele só vai dar o output... Uh... O output eu posso controlar... A força que eu quero que ele dê... Certo? Mas ele só vai me dar um output... Quando eu receber um sinal acima... De 10 galera... Então... Esse aqui tá chegando o sinal 7... Ele não dá sinal... Mas se esse aqui ligar... Ele vai emitir o sinal... Então isso galera... Eu acho que dá pra gente automatizar isso daqui ó... Por quê? A força do sinal dele... Quando a gente coloca um comparador... É... Uh... Varia de acordo com a quantidade... Que ele tá medindo... Certo? Então... Vamos tentar fazer uma automação aqui... Nesse cara... Do... Do vis... E a gente coloca uma lâmpada aqui assim... Pra... Pra ele avisar pra gente... Se o vis aqui aumentar demais... Bom... Beleza galera... Fiz um... Um buraco... Eu fiz uma headlamp... Tá? Que ela vai acender com um sinal de redstone... A gente coloca o comparador aqui... Vamos colocar... Uma redstone... Que se vê que ela tá força 1... Certo? Aqui a gente coloca... Esse cara aqui... Uh... A gente vai colocar... Eu acho que... 10... Talvez? O máximo é 15... Vamos colocar metade? Quando chegar na metade... Que eu não sei galera... Qual é o máximo... Que ele... Que ele dá treta né? Então vamos deixar metade... Eu acho que tá de boa... Por enquanto tá força 1... Tá? E ele vai dar um sinal... Na saída de 15... Beleza... Agora aqui ó... Uh... Vamos subir aqui... E aqui... Beleza... Ali ó... Que é o que é a ideia galera... Aqui então... Quando isso aqui chegar... Num... Metade né? Do flux... Que ele suporta né? Não sei... É... Ele vai dar um sinal de 7... Certo? E aí... Ele vai acender a lâmpada... Então por exemplo... Se o sinal aqui fosse 1... Ó... Ele acende a lâmpada aqui pra gente... E a gente sabe que o negócio tá... Treta! Então vamos botar aqui 7... E vamos deixar aqui... Não sei se é o suficiente... Tá galera? Lembrando... Não sei qual é o... O máximo de flux... Que dá treta... Mas... Uh... Aqui não... Aqui é... Assim... Vamos tampar aqui... Ó... Beleza... Então se essa lâmpada acender... A gente sabe... Que é treta... É isso aqui galera... É bem legal... Esse negócio... Eu queria mostrar pra vocês... E... Dá pra você fazer inclusive... Com... A... Sonoro galera... Usando esse Ear... Arcane Ear... E... Um Note Block... Você consegue fazer... É... Um sinal sonoro... De alerta aqui... Pra... Pra te avisar... Beleza? Bom... Ok... Eu... Eu gosto galera... Dessas curiosidades... Espero que vocês gostem também... Essas coisas são bacanas... Olha que legal isso aqui... Bom... Ah... Continuando então galera... O seguinte... É... Que que eu tava pensando... Vamos fazer... O... Segundo Tier... Aqui... Do... Do... Do Smelter... Descente Smelter... Tá... Tum... 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 Vamos lá ó... Primeira coisa... A gente faz isso... Faz isso... Coloca esse daqui... A gente vai fazer um Alchemical Construct... Isso... Ou... Ele faz dois... Olha que beleza... E agora... A gente coloca um desse aqui... Um desse aqui... Ah... Esses daqui... E... Esses... Aqui... Uh... Não tem vi suficiente nessa chunk... Uh... Uh... Eu preciso de 200... E cacetada de vias galera... 160... Opa... 235... Essa aqui tem ó... Então vou ter que mudar essa mesa pra lá... É... Eu preciso aprender... A... A aumentar os vias aqui... Eu não sei como é que faz ainda galera... Mas... Já já a gente aprende né... Vamos tirar esse daqui... Vamos pegar essa mesa aqui... Botar ela nessa chunk... Aqui tem 235... Quanto que eu precisava? Espero que seja o suficiente hein... Vamos ver... Tup... Tup... Tem uma forma galera... Que você consegue aumentar... Aqui ó... Aqui dá... Beleza... Então vou fazer... O... Smelter aqui do segundo tier... Tup... 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 Vamos botar aqui de novo... Hum... Ok... Beleza... Agora é o seguinte galera... Eu vou... Realmente... Eu vou fazer lá no aroma... Isso daqui tá... Eu vou transformar esse daqui... Num desse também... Vou fazer mais... Dois ou três desses aqui... E vamos levar o applied lá... Para o... O aroma também... Ok... Vamos preparar uma chunk lá... Um pouquinho mais afastada das minhas queries e tal né... E lá a gente vê... Antes disso galera... Deixa eu só mostrar aqui uma coisa também que eu descobri... Eu tomei o cuidado de escanear todos os dias à noite... Descobri que a lua aqui... Tem... Hã... Sete fases... Tá... Hã... Começa aqui ó... Na nova... Aí depois tem esse... Waxing crescente... Waxing gibbles... Cheia... Aí depois vem... Waning gibbles... Third quarter... Waning crescente... E... Nova... É isso? É... É isso... Então... Agora por exemplo... Deve ser a nova... Quer ver? Vamos dar uma escaneada aqui para ver... Lua nova... Tum... 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 Então fica aí galera... Registrado vocês... São sete fases da lua tá... E como eu disse... Isso aqui ó... Direto pede aqui ó... Nessas coisas aqui... Tá bom? Qualquer dia... No próximo vídeo eu falo direito... Isso aqui galera... Por que que eu to entendendo isso aqui? Como é que funciona? Vamos lá... Resolver esse problema... Do... Do aroma aí... Do... Do coisa aqui... Beleza galera... Estamos... De volta... Ó... Eu acho que eu peguei tudo aqui pessoal... Que eu vou precisar... Vamos ver... Hã... Qualquer coisa galera... Depois que eu aprender a controlar o flux... Eu volto essas coisas lá pro reward... Beleza? Então por enquanto... Estamos aqui no aroma... Vamos montar aqui ó... Hã... Botar aqui... Ok... Pega isso aqui de volta... Bota aqui... Bota aqui... Bota aqui... E bota aqui... Beleza... Eu fiz aqui galera... Bastante tubo... Do próprio... Towncraft... Pra gente puxar isso aqui... Automaticamente ó... Vamos puxar ele... Por aqui... E vamos fazer o seguinte... Vou puxar ele até aqui... Não... Vamos ver se isso aqui é o seguinte... Se não for eu faço mais lá e volta aqui... Hã... E beleza... Vamos botar aqui no canto... Assim... Acho que pode ser... Hã... E a ideia galera... É o que? Aqui ó... Vão ficar nossos jaros... E assim ó... Tutututum... Vou colocar aqui todos... Beleza... E a gente pode colocar... Essa válvula aqui ó... Nope... Ok... Vamos colocar assim... Não... Eu fiz nada... Ah... Eu fiz esse... Tentão... Eu tô aqui... Deixa eu ver se... Não... Só tranca... Tem um jeito... Deixa eu desconecto... Não tô sabendo não... Hmm... Tem que ser assim mesmo... Ó... Aqui... Aqui... Não bate... Até fora aqui filho... Beleza... E aqui a gente liga então o tubo, ó Beleza Eu fiz também mais Já, galera, pra Cadê aqui, ó Ah, tem um pouquinho também Isso Eu acho que eu preciso Fazer mais desse válvula, né Bom, deixa eu fazer ficar de dia Que eu preciso dormir aqui no Aroma não dá pra dormir Tem que ser lá no Overworld E já volto com vocês Beleza, galera, ajeitei aqui um esquema Eu coloquei um tubo Esse aqui, ó, eu gastei todos É o Directional Essential Tube Porém, galera, olha só Ele, aqui, ele tem Uma marcação azul que eu acho que indica Qual a direção que ele vai Direcionar Enfim, sugar o tubo, né Mas quando a gente coloca ele some Então eu não sei Pra que lado ele tá indo, não tem nenhuma marcação No tubo, nem nada Ó, eu quero tirar algumas dúvidas Eu lembro que na outra versão do Towncraft Nas versões anteriores Eu não usava esses tubos Porque eu achava eles muito lentos E muito bugados Pelo que eu vi Agora, lentos eles não tão mais Vamos ver o seguinte, galera Ó, eu já pus aqui carvão Tá? E vamos pegar... Sei lá Vamos pegar qualquer coisa aqui Sugar cane Pronto, vamos ver Sugar cane Nem sei o que tem na sugar cane Ó, tem água, ar e erba Tá? Deixa eu ver se eu até já li a sugar cane Beleza Ó, erba tem aqui Água não tem nem ar Vamos ver aqui o que que acontece, galera Se a gente jogar aqui Ó, erba E aqui, ó A gente consegue ver O que que ele tá sugando Nada, né? Tá aí mandando um monte de coisa pro ar Mas não tá sugando nada Vamos agora Vamos ver aqui, ó Erba Deixa eu ver se eu colocar ele virado pra cima Não Deixa eu colocar o normal então, galera Pra ver Ah, e tá enchendo, ó Ah Ah Ah, então eu não entendi Esse On Directioner De sugar, galera Então eu vou ter que trocar esse aqui Não sei Não entendi pra que que serve Esse cara aqui, então Esse aqui a gente tira, ó Esse aqui não tem, não Deixa eu soldar a erva aí E vamos colocar, então Desse aqui, ó Aqui, galera, ó Quando junta assim É só vir com a sua luvinha, ó E desligar eles, ó Desconectar os dois Tá vendo? Beleza Vamos ligar todos aqui E a gente vem desconectando, ó Beleza Eu tenho mais jarros aqui? Tenho Aqui Ok E com isso aqui a gente consegue saber o que que tem Ó, em cada um dos tubos Tá fazendo uma confusão danada aqui Não sei se ele tá tirando dos tubos O que que é Mas tem muita erva aqui ainda Não sei, galera Bom Mas é isso então, galera O vídeo de hoje vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Eu vou continuar mexendo nisso aqui Pra ver se eu aprendo como é que funciona Tá E vou trazendo um resultado pra vocês Ok? Galera, é isso então Eu acho que no próximo vídeo a gente vai lá pras alquimias Até pra poder avançar aqui, ó No livro É... Algumas coisas agora precisam da alquimia Infusão, na verdade, né? Ó, infusão Não sei o que Infusão A Oromance aqui Um monte de coisa precisa de infusão Tá? Ó, infusão Então a gente vai partir aqui Pra Arcane Infusion No próximo vídeo Beleza? Então, é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Pra quem gostou Deixa o like, comente Compartilha o vídeo Que ajuda demais a melhorar o canal E a divulgar o canal Beleza? É isso aí, galera Muito obrigado Me siga nas redes sociais aí Tá tudo aí embaixo, ok? E muito obrigado por ter assistido A gente até aqui Um forte abraço E até o próximo vídeo Valeu Fui Fui E tem tiques aqui Nesses tubos aqui Se souber usar, hein Valeu Fui